O Pinguim e o Mimetismo foi lançado no YouTube na América do Norte e no Japão no dia do primeiro aninho do Breno e tem um estilo de animação de Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. A versão internacional de dublagem foi lançada na Venezuela, Finlândia e Brasil no dia do segundo ano do Dennis Jr. E foi distribuído pela Paramount Pictures International e Coca-Cola XD. Personagens do filme Robin foi parecido com Robin de Batman, a série animada com a mesma cor do cabelo e da pele do Flash Sentry e a fantasia de Calhambics de Asteris e os Vikings. Barbara foi parecida com Barbara Gordon de Batman, a série animada com a mesma cor do cabelo e da pele de Twilight Sparkle, orelhas de morcego e o vestido e as luvas amarelas da Bella. Kinai é um cão Shiba Inu que se parecido com o Scooby-Doo com os dentes do pateta. Koda foi parecido com Jacó 2-2 e agora cresceu um grande, forte e poderoso adolescente que se parece com Salsicha Rogers e se treinou como um lutador Z. Nori e Sidney foram parecidos com Pinguim e Rabi de Pinguim na cidade. Águia Azul foi parecido com o Falcão Azul de Scooby, o filme. Discord foi parecido com Dinamite, o Bionicão de Scooby, o filme. Olaf, o peru de duas cabeças, foi parecido com um peru gigante de Scooby-Doo e o fantasma da bruxa. O fantasma de Tsushima foi parecido com o fantasma de Batman, Máscara do Fantasma. O pai da Barbara é Josué foi parecido com Comissário Gordon de Batman, a série animada e Obelix dos quadrinhos de Asteris. Elenco de voz Scott Manvilla como Robin, Tara Strong como Barbara, Frank Welker como Kinai, Matthew Lillard como Koda, Andrew Sabistan como Nori, Carlo Banomi como Sidney, David Hasselhoff como Águia Azul, Kenny Rives como Discord, Cernest Raff como Olaf, o peru de duas cabeças, Exhibit como o fantasma de Tsushima, Scott McNeil como Josué.